E aí, gente, boa! Boa noite, galerinha! Deus abençoe a cada um e como prometido, falei lá nos grupos, né, que o vídeo número 666... 666 do canal do Igor, hein? É, no meu canal é 666. O vídeo número 666, a gente ia fazer um especial aqui sobre o anticristo, né, falar sobre a besta. Tu já tinha anunciado isso aí há quanto tempo, lembra? Ah, já tinha, uns quatro dias já. É, já tinha feito o lembrete, né? Já tinha feito o lembrete, né, uns quatro dias já avisei o pessoal, liberei o link ontem de manhã, né, e já tinha combinado com o pessoal que o vídeo 666 seria o vídeo falando sobre o anticristo. Conforme o prometido, estamos aqui para falar dele. Show de bola! Bem, galera, vamos orar, então, para a gente começar, né, essa aula aí de noite, de hoje, né, que vai ser uma benção, tenho certeza, né, vamos trazer informações... Vamos lá, né, boas surpresas aí para essa noite. Vamos orar, que glória e vamos orar. Amém. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por essa hora. Por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender pelo teu Espírito sobre a tua palavra e poder ensinar os nossos irmãos, Senhor. Nos dá destreza, humildade, mansidão, sabedoria e que a gente possa, Senhor, edificar o teu povo a respeito dos tempos determinados e das coisas que hão de vir. Nos dá capacidade, Senhor, vinda do teu Espírito para ministrarmos para o teu povo. E desde já nós repreendemos todo o Espírito contrário, todo o Espírito de contenda, todo o Espírito que não está de acordo com o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. nós repreendemos em nome de Jesus e nós decretamos a derrota desses, Senhor. Em nome de Jesus, porque sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém, Senhor? Nos dá graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, né? Deixa eu ver quem está aqui na área rapidamente, né? Sempre gosto de... Ó, o Juan está aí, né? Boa noite ao Juan. Ele, Nilza, Rosana, Selma, Wagner, Cristina, Eduardo, Miguel, Leonardo, Cleiton, Gizete também está aí na área, Lilian, né? Fiamma, Josiane, Fulnes, né? O irmão da CCB. Daniel, José, Marcelo, Yuri, né? Cleiton, Valmir, Biraci. E por aí vai, galera que está chegando. José, Jéssica, todo mundo aí na área. Gente, muito bom. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? E vamos que vamos, né? Vamos falar então aí sobre o anticristo, né? Não é toda vez que a gente faz live sobre o anticristo, porque tem gente que adora fazer uma crítica, né? Eu lembro que uma vez que fui fazer uma live sobre o anticristo, a gente fala sobre o anticristo. Não é que eu só falo sobre o anticristo. Aquela live é o anticristo, pô. Mas eu falo de diversos tipos de assuntos, né? Beleza? Beleza. Show de bola. Igor, de novo, que piada. Me enfraqueceu a live. Pois é, cara. As piadas enfraquecem. A alegria enfraquece a live, né? Quando a gente está feliz, quando a gente está contente, expressa através de uma piada, para muitos enfraquece, mas para mim, engrandece, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Vamos pegar aqui de baixo, né? Isso, assim tá legal. Ó, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá, ó. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Quando a gente fala anticristo, né? Nós vamos ver que tem algumas pessoas que vão falar assim, ó. Cara, o anticristo já veio, meu irmão. Você tá esperando o anticristo vir, o anticristo aparecer. Não, não, não. O anticristo não vai aparecer, não. O anticristo já veio, ó. Há muito tempo. Então, o que acontece? De fato, o anticristo, no sentido de espírito, ele já veio e está escrito isso. Ó, tá lá em 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvisteis que vem o anticristo, ou seja, vocês têm ouvido que vem o anticristo? Vocês estão ouvindo isso? Também agora já muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, de fato e de verdade, o anticristo, o espírito... Ele já existe desde o tempo de Nimrod. Sim, sim, já está. Já estava lá. Já estava lá. Desde o tempo de Adão e Eva, ele já estava ali. Esse espírito, entendeu, irmãos? A manifestação dele, esse espírito, ele vem acometendo a raça humana no decorrer das eras. Ele vem se manifestando. Mas vai ter um cara que vai ser aquela última aparição dele, aquela última manifestação dele, quando ele vai vir com muito poder e sinais e produtos. A gente vai ver isso mais na frente. Aí vai se cumprir o ciclo das aparições dele. Porque é preciso que o espírito dele esteja na Terra, porque ele é parte inerente do plano do diabo. Ele é o arquiteto, é o cara que orquestra todo esse plano da construção do reino das trevas. Ele é a peça principal, fundamental. Ele é um ministro do diabo, segundo a eficácia dele. Então, ele tem que estar desde o início. E é o último inimigo, né? No tocante é ser humano. É o último inimigo no tocante é ser humano. E olha só, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito anticristo do qual já ouviste que há de vir e esse que já está no mundo. Então, essa nomenclatura anticristo foi apelidado para o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a gente entende, nós concordamos que o espírito já atua desde milênios atrás. A gente não discute isso, tá? O que tem que ser colocado aqui é que quando a gente fala sobre a vinda do anticristo, a gente está colocando um apelido em um homem que a Bíblia chama de homem do pecado, filho da perdição, que virá na última semana de Daniel. Perfeito? Então, quanto a isso, a gente já está bem tranquilo, né? A gente nunca vai esquecer que existem várias tipologias, irmão, do anticristo, mas que vai ter uma que vai se cumprir cabalmente no final na pessoa do falso profeta, aquela besta da terra que a gente vai ver mais na frente. Então, olha aí, da onde ele vem, né? Da onde ele vai surgir, da onde ele vai nascer, né? Então, olha aí, ó. De ti sai um que maquinou mal contra o Senhor. Um conselheiro viu, assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará e eu te afringi, mas não te afringirei mais. Se você for ler o contexto, né? Todo mundo já... Todo mundo não, né? As pessoas que já nos acompanham sabem que ele está falando de Nínive, Minawa hoje em Iraque, tá? Então, é uma profecia que mostra da onde ele vem, certo? Você quer falar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Eu gosto de falar nessa parte, irmãos, que essa história do anticristo vir de Nínive, do Iraque, isso aí está no profeta Naum, mas isso já foi anunciado muito antes. Se você se lembrar no tempo de Nimrod, de Babel, Babel era Nínive. Babel era o Iraque. É lá de onde aparece a manifestação de Nimrod, a primeira manifestação do anticristo na pessoa de Nimrod. Ali, naquele momento, está nascendo a tipologia do anticristo saindo do Iraque e da grande meretriz, mãe de todas as abominações da terra, que era Babel. E aí a gente vai ver no próprio capítulo de Naum, no capítulo 3, ali nos versos 7, 8, por ali, deixa eu só mostrar aqui para vocês, que vocês vão ver que fala-se da mãe de todas as meretrizes da terra, que é a Nínive, Iraque, e o anticristo. Está falando da nação dele, que é a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, das abominações de toda a terra, e também falando do Iraque. O profeta Naum é um profeta-chave para você entender de onde sai o anticristo e quem é a meretriz que se assenta sobre nações. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, irmãos, para vocês verem o que eu estou dizendo. Naum 3, para contextualizar, vou pegar a partir do verso 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros vão saltando. Os cavaleiros que exporem a espada flamejante, relampejada, lança a multidão, transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça a gente sobre os mortos. Está falando dessa cidade, do que Deus vai fazer com ela. Tudo isso por causa de grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e te mostrarei as nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratarei-te com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão Nínive está destruída. Está entendendo que essa é a grande meretriz? A mãe das abominações de toda a terra? Nínive. E aí no capítulo 1, esse é o capítulo 3 de Naum, no capítulo 1 de Naum, está dizendo que de ti, Nínive, saiu um que maquinou o mal contra o Senhor. Um conselheiro viu, está falando do anticristo, da besta da terra e está falando do país de onde ela sai. A gente sabe muito bem que Nínive, o atual Iraque, Mossul, o atual Iraque, hoje, ele não é uma potência, mas a gente tem que entender os contextos e no que ele vai se tornar. Ele vai receber poder de 10 nações. Tudo isso a gente vai falar lá para o final. E o que vai se tornar o Iraque? A gente sabe também que as profecias apontam para o local de onde o anticristo vai governar. Ele não governa de Nínive, ele sai de Nínive. As profecias apontam para a Turquia. Ele governa do norte da Turquia, lá do norte de Israel. Então, irmãos, aqui nesse slide, a gente está mostrando a origem dele, da onde ele vem e por que o país da onde ele vem está assentado sobre muitas águas, que é Nínive. Nínive é o país que vai estar assentado, é a mãe das abominações da terra, é a mãe de muitas meretrizes. E existe uma confusão do povo de Deus que acha que Jerusalém é a grande Babilônia. Jerusalém, ela nunca foi a mãe das abominações de toda a terra, nunca foi. Essa foi a Babel de Nihod. Porém, Jerusalém, aqui da terra, ela é uma das filhas, porque a grande Babilônia, a grande meretrizes, ela é mãe de muitas meretrizes. Ela vai ser como o peco a prostituta, né? Exatamente. Muitos vão aderir à marca da besta, né? É isso aí. Por isso acontecerá que, havendo, deixa eu dizer aí, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos, porque a Síria hoje é Iraque. Isso aí. Né? A Síria hoje é Iraque. Não tinha Iraque lá nos tempos bíblicos, né? Abrangiu Iraque, né? Mas abrangiu, é isso aí, abrangiu Iraque antes, a antiga Síria. E a Síria abrangia outros países ao qual Deus se direciona diretamente com profecias para atingir, para atingir a grande Babilônia. Por exemplo, Tiro, Tiro, Grécia, Grécia, Sidon. Sidon. Então, às vezes a gente vê uma profecia assim que é para a Síria ou para a Grécia. Não, é a Grécia. Não é a Síria. Acaba sendo todos. Era um império. Era um império que abrangia diversos países ali. Exatamente. Bom, vamos ver aqui. Daqui a pouco a gente vê as perguntas, tá, irmãos? Deixa eu só ver aqui, ó. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. A gente está caminhando desde o nascimento até a morte dele, todos os passos do anticristo. Tá? Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana e na metade da semana vai lá acessar o sacrifício e a oblação a gente entende que isso é espiritual e sobre a asa das abominações, ou seja, virá velozmente para Jerusalém virá o assolador. E isso até a consumação, ou seja, até acabar a última semana de Daniel. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, né? Ou seja, sobre os exércitos do inimigo e sobre... Os cálices da ira. Os cálices da ira vai ser derramado sobre o exército inimigo. Então, quando fala aqui que ele firmará uma aliança com muitos, não são com todos, mas com muitos, é com os dez reis que estão ali, que a gente entende já respondendo a pergunta, né? Que é a sétima cabeça da besta que tem a ver, nós acreditamos hoje que seja a ONU, que é a única capaz de copular ali as nações a ponto de interferir no mundo com as suas companhias, com uma moeda, com uma língua, né? Como que a gente conseguiria entender, né? Uma nação, antigamente era uma nação, né? Era uma nação romana, grega, islâmica, que tomava conta de um espaço ali, de uma terra, um ambiente médio, Europa, uma parte da Ásia, mas para tomar conta do mundo todo, de todos os abaixar a cabeça, tem que ser mesmo uma configuração tão poderosa como a ONU. E aí nós vamos ver, dentro dessa ONU, hoje tem cinco, está para entrar mais dois, mas a profecia são dez, dez nações ali que vão estar comandando nessa sétima cabeça e ele vai fazer essa aliança com esses dez que vão estar no comando, não é isso? Isso. O que as pessoas confundem muito, e foi bom o Igor falar isso, é que essa aliança de paz, as pessoas ficam olhando para todos os apertos de mão que envolvem Israel e alguém, e alguma outra nação. Aí parece os Estados Unidos apertar na mão do presidente de Israel, acordo de paz. O Papa aperta a mão de alguém, acordo de paz. Alguém aperta a mão de alguém, Macron, Gerard Kershner, alguém aperta a mão de alguém, olha aí o tratado de paz, a falsa paz. Irmãos, não tem nada disso, não é isso o que o texto diz, não é disso que o texto está falando. ele vai fazer uma aliança com os dez reis, porque o oitavo império procede do sétimo. Ele está vindo pequeno dentro desses dez reis e ele vai crescer, e ele cresce com esse tratado e acordos mentirosos, enganos, e aí ele vai sendo feliz, ele vai performando no meio dos dez chifres até ele ficar grande. Quando ele fica grande, ele recebe o poder de dez. na verdade, ele quebra três e os sete entrega, subjuga sete e quebra três. E aí os dez dão o poder para ele. Entende? E aí é que você vê que aí é o período onde ele quebra o tratado de paz, porque ele entra com guerra, ele entra para subjugar, porque o tratado era por uma semana, na metade ele quebra, entendeu? E aí o que era para acontecer durante uma semana? Ele toma na metade da semana e da metade da semana para frente ele governa subjugando os dez. No início da semana eram os dez e ele era pequeno no meio dos dez. Da metade da semana ele sobe e sobrepuja os dez. E aí se cumpre a semana inteira, mas agora da metade para frente, da última semana, da metade para frente, ele, o oitavo império, governando. O que a gente tem, o Fábio está perguntando quem seriam os três, né? A gente não tem como dizer quais são as três nações. A gente tem que olhar já que cinco estão lá na hora com o poder de veto. A única cola que a gente pode dar é olhar para esses cinco e esses cinco vão estar lá. Faltam cinco. faltam entrar o mundo islâmico ali. Exatamente. Agora não entrou. O que a gente tem como figura de, por exemplo, de Antico Epífano é que ele era um tipo pequeno que cresceu e derrubou outros reis ali, mas, historicamente, a briga que aconteceu com aqueles generais era que ele queria ser um imperador único e os três não queriam. Aí ele foi lá e derrubou. Então, se for por essa figura, se for por essa sombra, pode acontecer exatamente isso, desse chifre de querer ser o imperador, que é o que vai acontecer, mas vai haver uma resistência de três. E aí, para poder eliminar essa resistência, ele vai lá e derruba e os outros, com medo, acabam entregando o poder para ele. É, o irmão está falando a China e Rússia. Pô, eu tenho certeza que a China e a Rússia vão estar nesse bolo. Olha só, irmão, a gente não pode esquecer também outra coisa, outro detalhe importantíssimo, porque é essa besta que é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, essa de Apocalipse 13, ela é um link para Daniel. E quando a gente chega em Daniel, esses animais estão na estátua de Damucononosor. Eles estão lá. São aquelas feras de Daniel, qual o capítulo das feras? É Daniel 9 ou 7? 7 e 8. E o Daniel 2 é a estátua. Então, ali são paralelos. Uma coisa está explicando, um capítulo está explicando o outro. Então, quando você associa e você vê os países ali, você vê... Eu até esqueci do que eu estava falando. Não, você estava falando do... Eu li a pergunta do irmão ali. China e Rússia. Ah, isso. Então, quando você chega ali na estátua de Damucononosor, quando você chega nos pés dela, você está vendo a descrição de todas as cabeças da besta na estátua. Aí, quando chega nos pés dela, você vê que é o sétimo império. Dali estão os dez chifres, dos dez dedos. E você tem que notar que tem um pé direito e um pé esquerdo, nos mostrando Oriente e Ocidente. Que eu entendo desta forma, tá, irmãos? Eu entendo dessa forma que desses dez serão cinco orientais e cinco ocidentais. Os dez que vão fazer parte desse conselho da ONU de veto, né? E esses cinco orientais ali, os islâmicos vão estar ali entre esses cinco orientais com toda a certeza, porque o chifre pequeno tem que sair dali. Entende? É, agora, o irmão está perguntando, como é que o islã pode tomar conta de tudo? Será que os países orientais... Quando você tem uma guerra mundial, a gente não sabe como é que ficou o mundo depois da guerra mundial. Eu penso que possa existir uma terceira guerra mundial que vai mudar toda a configuração do planeta. Aliás, esses dez reis vêm justamente para isso, para poder realinhar o sistema, tá? Como é que será realiado o sistema? Aí fica para pensar, entendeu? Mas você observa que depois de uma guerra mundial e todos os países envolvidos participam, eles vão ditar novas normas. Por isso que diz lá que ele vai mudar os tempos e as leis, né? Então, ele vai mudar tudo, tanto em Israel quanto no mundo. Então, a gente não sabe como é que vai ficar esse realinhamento do mundo pós essa terceira guerra que eu acredito eu que possa acontecer. Olha só, irmão, você está perguntando como é que o Iraque vai virar esse bicho, né? Está lá em Apocalipse 13, eu vou ler aqui, a partir do verso 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. A gente sabe que é a Síria, Iraque e a reconfiguração de tudo isso renascendo nessa cabeça, né? Então, aqui, então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Quem é o dragão? A antiga serpente, o diabo. Ele está por trás disso. Ele vai fazer as coisas acontecerem tanto o Nínive, tanto o Iraque como o Iraquiano, o homem da iniquidade que vai sair de lá, se tornarem poderosos porque o diabo, o dragão deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo quem é esse semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E esse texto eu estou lendo da besta que emerge do mar. Depois ele vai falar da besta que emerge da terra dando alusão ao aparecimento do anticristo, né? Ele na pessoa do falso profeta. Então, você vê que quem está por trás disso é o diabo, né? É o diabo. É o diabo que está orquestrando essa história. Óbvio que Deus está deixando tudo isso acontecer porque tem uma ratoeira armada lá no finalzinho para eles. Tem uma ratoeirazinha lá armada, né? E deixa eles fazerem. Deus é muito interessante, né, irmãos? Ele deixou isso aí tudo acontecer igualzinho como vai acontecer na última semana. Ele deixou acontecer no céu com o diabo e os demônios. Com os anjos caídos. Ele deixou tudo acontecer. Depois ele foi lá e agiu. Ele foi dando corda, dando corda. Isso aí. Vamos ver aqui, ó. Vamos continuar, ó. Ele vem entre os dez reis do sétimo império, né? A sétima cabeça. E aí é o oitavo império, né? E quanto aos dez chifres daquele mesmo reino, se levantarão dez reis e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará e mudar os tempos e a lei e eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Acho que... Não estou conseguindo ler aqui direito porque... É, a partezinha final está comendo ali para mim, tá? Então, olha só. A gente está caminhando, tá? Desde o nascimento dele aonde ele vai estar infiltrado, que vai estar ali na sétima cabeça. Ele vai estar ali infiltrado e aí ele vai aparecer. dentro desses dez reis, né? E ele vai derrubar três reis, como está aqui na profecia. Então, a partir do momento que ele abate três reis ou três presidentes, né? Ou três príncipes, né? Não sabemos como é que vai estar no momento ali, mas são três autoridades, né? A gente vai perceber. Aí é que a gente tem, então, a revelação de quem é o anticristo. As pessoas ficam, né, totalmente querendo adivinhar quem é o anticristo hoje. Ah, o anticristo é Macron, ah, o anticristo, sei lá, é o Lula, né? O anticristo é o Osma Bin Laden, né? O anticristo, né, Barack Obama. Não, cara. Pra você entender ou descobrir quem é o anticristo só na metade da última semana, Daniel. Enquanto não chegar nesse tempo, a gente não vai saber quem é, tá? Ele primeiro tem que se revelar. Seria a mesma coisa que você quisesse descobrir quem era o Messias, só que o Messias não se revelou, como é que você vai saber quem é o Messias, né? Então, você precisava de uma revelação pra você saber quem era o Messias. A mesma coisa é o anticristo. Pra você saber quem ele é, não adianta ficar tentando adivinhar agora. A gente não vai saber quem é agora, né? A gente vê aqueles vídeos sensacionalistas, né? Ele falou que o anticristo está aí. Ele se disse ser o anticristo. Ele falou que é o Messias de Israel. Não entra nessa furada. Não entra a revelação apocalípto que tá lá no grego. A revelação, a descoberta de quem ele é é somente na metade da última semana. Aí ele abate os três reis. Você viu abatendo os três reis e começou a blasfemar contra o Deus de Israel? Pronto. Aí já tá revelado quem é o anticristo. O irmão perguntou aqui, eu gostei da pergunta dele, eu vou responder. O irmão Jonathan perguntou assim, ele vai restaurar o Iraque, então? Tem profecia, irmão, vai restaurar. A Assíria, né? O Iraque fazia parte da Assíria, do Império Assírio. E quando essa ferida de morte ela renasce, tá se referindo à Assíria e os países que faziam parte ali, e o Iraque é um deles. E aí, lá em Isaías 19, diz assim, naqueles dias, naquele dia, Jael será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Isso é no milênio. E a Assíria tá lá. E tem outras profecias que mostram a restauração da Assíria, Deus restaurando os assírios. Tá certo, irmão? Então vai restaurar a Assíria, assim, o milênio é um milênio. Assim como vai restaurar o Egito, né? Isso aí. Tudo cabeça da besta. É, vai restaurar o Egito também, pra você ver como é que Deus é um Deus amoroso. Deixa eu voltar aqui pro slide. Tá, vamos lá. Ele vai começar pequeno, sem expressão, mas derrubará três reis. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. eis que nesses chifres havia olhos, como os de homem, uma boca que falava grandes coisas. Então você vê que ele começa sem expressão, ele começa pequeno, mais uma vez eu vou repetir, não adianta querer tentar adivinhar hoje quem é o anticristo, é perca de tempo. Não vem querer tentar de cabalista, de axólogo, uma teologia cigana. não vem com isso. A manifestação tem um momento certo, tem um tempo certo. E quando vai acontecer, está lá a configuração dos dez reis, bonitinho, você vai estar vendo uma aliança feita por sete anos e os dez reis lá. De repente, um se levanta e derruba três. Esse daí é o camarada. Esse aí é o camarada. Tá? Eu acho legal a gente responder essas perguntas aqui. Primeira pergunta. Eu vou responder, irmãos, mas olha só, tem coisas que os irmãos estão perguntando, que é só voltar um pouquinho na live que a gente já falou, tá? Você chegou agora, irmão? Por favor, entra lá na live no início que você vai ver. Olha só, essa pergunta é legal. quem fez cessar o sacrifício ou blação é o Senhor Jesus na metade da semana, que foi na metade do ministério do Senhor Jesus o sacrifício. Nem tinha visto essa pergunta. Não, isso aí, olha só, irmão, isso aí não tem nada a ver. Quem cessa o sacrifício contínuo na metade da semana é o próprio homem da iniquidade. Isso aí está relacionado com as trombetas, está relacionado com os templos das duas testemunhas, que são os templos não feitos por mãos de homem, nós, ao qual os gentios vão pisar no corpo, o povo da besta vai pisar no corpo e vai matar, está tudo em Apocalipse 11. Então você tem que entender que o cessado do sacrifício contínuo é quando ele bata os santos na metade da semana. E aí as trombetas elas param de tocar por um tempo. E aí quando você lê Amós, se não me engano, que tem um rugido de leão, é Amós 3. Lá tem um rugido de leão, Deus fala, profetiza, profetiza de novo. E aí começam os outros três ais, os outros três trombetas que vão acontecer da metade da semana para o final, junto com os sete cálices da ilha que também é ligado na terra para acontecer no céu e do céu ser jogado na terra. Então, o cessado do sacrifício contínuo, essa pergunta que você está falando, é o sacrifício para a soma. São as orações dos santos para que as trombetas caiam na terra. É o poder das duas testemunhas. Ele vai cessar na metade da semana o sacrifício contínuo. É, e outra coisa, não pode ser Jesus porque Jesus jamais vai fazer uma aliança com a igreja de sete anos só, né? É, não, isso aí são os preteristas. Cuidado com isso. Como é que ele vai fazer uma aliança de uma semaninha? Uma aliança de uma semana tem prazo, né? Eu já ouvi muitos irmãos pensarem dessa forma. Tem prazo uma semana. Acabou, aí acabou, sete anos acabou a aliança dos feitos com a igreja. Não tem como. Olha só, essa outra pergunta aqui, do Bernardo. Irmão, a grande prostituição está sentada, eu já falei sobre isso, irmão Bernardo. Volta um pouquinho a live, dá uma paradinha no que você está vendo agora. Volta um pouquinho a live aí, uns 10, 15 minutinhos atrás a gente falou exatamente sobre isso e explicamos. Senão a gente vai ficar sendo redundante falando da mesma coisa toda hora. Faz esse favor pra mim, tá, meu irmão? Você vai ser suprido, as tuas dúvidas vão ser supridos, porque a gente já explicou isso lá um pouquinho mais atrás. Como assim, como assim restaurar o Egito e a Síria? Irmão, você faz o seminário do reino? A questão é no reino milenar, né? A restauração que Deus promete é no reino milenar. Já vou deixar o gancho aí pra você participar do seminário do reino nas quatro dimensões. Lá a gente explica como é que é esse processo na aula do milênio. A gente fala sobre isso. Não vamos abrir esse precedente aqui agora, mas há sim restauração de Egito e a Síria. E eu acabei de ler um texto aqui exatamente sobre esses dois países e que Jerusalém vai estar no meio deles e vai ser uma bênção no meio dos dois. Zacarés de Catu também fala sobre Egito restaurado. Tá bom, irmãos? É, fala lá. Você não vai subir de ano em ano o Egito. Deus cita o Egito pelo nome ali. É. Isso dentro do milênio. Tá bom? Faz as aulas do seminário que você vai ser abençoado a respeito desse assunto. Vamos continuar então agora. Beleza. Isso aí é bom não deixar passar muito tempo? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. É isso aí mesmo. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos puxar lendo o texto aí. Vamos ler aqui. Então, isso aqui já está ponto pacífico, né, gente? É a manifestação do anticristo na metade da última semana. É, outra coisa legal que antes da manifestação do anticristo, irmãos, ali, na metade da semana, é preciso que haja o tempo da apostasia, né? Que é o que... É em Tessalonicenses que fala isso? Se eu não me engano? É, segundo a Tessalonicenses 2. É preciso que a apostasia e as pessoas confundem, ensinam que a apostasia é retirada da igreja antes da tribulação, que é tudo mentira isso. É tudo falácio, tudo forçação de texto para comprovar uma heresia. É dizer que a apostasia é retirada. É retirada. Não é. A apostasia é quando os servos de Deus, os homens de Deus viram de costa, abandonam, negam a Cristo. E aí, isso evidencia, evidencia o aparecimento do anticristo e ele se assenta no lugar que era de Deus. Onde que é o lugar de Deus, irmãos? Será que é num terceiro templo lá em Jerusalém e Deus vai voltar para o período da lei? Não é isso que o texto está dizendo. Se você ler Apocalipse 11, desde o início até o final, você vai entender quem é o templo de Deus, ao qual o texto está se referindo. E aonde acontece os sacrifícios? É aqui, irmãos. Dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, onde procede o nosso raciocínio, onde o Espírito Santo habita. Sela é aqui. Aqui é o templo de Deus. Quando você apostata da sua fé, você vira de costa para Deus, você dá espaço para alguém habitar dentro da sua mente. Você apaga o Espírito de Deus. E aí, o que acontece? Ele, o anticristo, vai botar uma marca na fronte e na mão. E aí, se ele entrar aqui dentro da tua cabeça e conseguir botar essa marca, ele vai se assentar onde Deus se assentava. E aí, você apostata e evidencia a ele e ele aparece. É isso que o texto está dizendo. Eu ia falar uma coisa aqui também, mas aí, eu fico lendo as perguntas, né? Era isso aqui, a apostasia, né? Você imagina, por exemplo, Jesus, eu falo assim para você, né? Olha, eu só vou levar você ao médico depois que o Pedro chegar e fizer almoço para mim, né? Então, quer dizer, eu estou dando duas condições para que eu vá na tua casa. Primeiro, o Pedro chegar e segundo, ele fazer almoço para mim. Tem que cumprir essas duas coisas para depois eu ir na sua casa. É isso que Paulo fala. Primeiro, tem que vir a apostasia e a manifestação. Então, se eu estou dando aqui duas condições para que venha ter a vinda de Jesus, não tem como eu falar que a apostasia é arrebatamento, tá? Então, se Paulo está dizendo, primeiro tem que vir a apostasia e a manifestação, então, primeiro tem que vir a apostasia e a manifestação e depois disso é que ele vem, beleza? Então, é uma questão bem simples, bem tranquila de se responder, né? Esse questionamento e você imagina, né? Você falar assim, a apostasia é retirada, retirou para o céu. Então, Jesus só vai vir depois que a igreja foi arrebatada, ou seja, a igreja primeiro é arrebatada e depois Jesus vem? Não dá, né? Porque, na verdade, ele é que vem chamando os mortos. Não tem, não tem como querer mudar esse pensamento. Isso aí, deixa eu ver aqui, o irmão Leandro, o que ele escreveu? Ele deve estar lá para cima. Ele falou que o irmão Leandro fez um pensamento interessante. Então, ele escreve aí de novo. Escreve de novo aí, Leandro, porque é muita gente escrevendo e a gente acaba perdendo aqui. E a aliança será por sete anos, mas o Império do Anticristo, ele só tem autoridade para poder... 42 meses. 42 meses para poder oprimir o povo de Deus. Esse é o tempo do reino. Três anos e meio só. Isso aí. É da metade da semana para o final que o oitavo Império vigora. Ele vigora por pouco tempo. Tanto o sétimo Império como o oitavo, eles duram pouco tempo, comparado com o tempo dos outros impérios, que estão lá na estátua de Nabucodonosor. É pouquíssimo tempo. 1.260 dias. Corresponde ao período final. Isso aí. Tá? Então, enquanto o irmão escreve ali, ele vai escrevendo, essa pergunta eu não sei te responder. Quais são os três primeiros chifres que serão arrancados para o chifre? Não sei te responder. Não sei. Não sei dizer. Tem profecias que vão se cumprir. A gente vai conseguir dar nome aos bois na última semana, irmão. Não vai ter como... Entendeu? Saber quais são esses... A não ser que esteja na escritura, muito escondido lá, e a gente tem que fuçar bastante, porque eu não sei te responder essa pergunta. Vamos lá que tem... São 27 slides, gente. Vamos lá. Vamos embora. Vamos andar. Vamos andar. Ó, e também... Deixa eu só botar a estrelinha aqui para eu poder salvar aqui, tá, Bernardo? Mas já vou ler isso daí, tá bom? E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu e diante do qual o paeiro 3. Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca e que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Então você percebe que tem texto que fala a aparência dele, né? É diferente da dos outros. Então, é uma aparência que vai chamar atenção, é uma aparência que realmente, de fato, ele é uma pessoa que vai ter muita graça diante dos homens, porque ele é um conquistador, um psicopata, um anticristo é um psicopata. Então você imagina esse camarada, ele tem todo um diferencial, realmente, dos outros, né? Deixa eu ver aqui a pergunta, agora eu vou pegar aqui, o Leonardo indagou sobre o porquê do Egito e da Síria não está na estátua, mas ele percebeu que esses dois em pedra estão no milênio, logo não vai ser destruída com a pedra que vem do alto. Olha só, a estátua de Nabucodonosor era um sonho que Deus deu a ele. Então ele começou a contar a história a partir do reino de Nabucodonosor. ele não falou do Assírio e do Egito, mas ele, porque ele entrega o sonho para Nabucodonosor fazer uma estátua e aí ele conta o desenrolar, está lá em Daniel 2. É dele para frente. É dele para frente que Deus está contando ali para Nabucodonosor. Porque ele descreve os impérios ali, os cinco impérios, que estão ali e o sétimo que vai aparecer lá no pé da estátua, de forma categórica, milimétrica, cirúrgica para Daniel. Para Daniel falar para Nabucodonosor. Então ali já tinham passado o Império Assírio e o Egito. Você pode ver que todos esses impérios, eu não sou historiador, o Igor que vai dizer, o Império Assírio abrangia o Egito. Uma parte, sim. Então, para você ver. Depois, o que aconteceu? Quando o Império Babilônico veio, ele tomou da Assíria. A Assíria tinha o Egito. Então o Império Babilônico abrangeu toda a terra que o Império Assírio tinha e estava ali. O Egito... Assim como Roma também abrangeu. Isso, entendeu, irmão? Então, assim, a título para falar, para mostrar para Nabucodonosor o sonho com a imagem dele numa estátua, Deus ocultou ali a Assíria e o Egito. E esse pensamento do irmão eu não concordo porque a pedra vem e destrói a estátua e não está a Assíria e o Egito. Não estão a Assíria e o Egito. Estão na pessoa das outras cabeças que conquistaram a Assíria e conquistaram o Egito. É até porque, né? Esses dois impérios podem até não estar aqui com o nome na estátua, mas está na besta porque são sete cabeças. Exatamente. São sete impérios, né? Exatamente. Ele aparece lá na besta. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É isso aí. Vamos ver aqui. Tu sabe uma coisa que eu vou falar aqui agora, Igor? Uma vez eu pensei, eu meditei isso quando o irmão Luz estava aqui em casa. A gente estava meditando a respeito da estátua de Nabucodonosor. A gente olhou para os pés da estátua e viu os dez dedos. E a gente falou, caramba, você já percebeu que dos dez dedos da estátua sobe a estátua de Nabucodonosor? E esse é um chifre pequeno que se torna grande? Quando você olha a estátua de baixo para cima, você vê o chifre pequeno saindo dos dez, que é a própria imagem de Nabucodonosor. Essa é a revelação do chifre pequeno que se torna grande desenhado na estátua de Nabucodonosor. Entendi. Entendeu? Entendeu? De baixo para cima? É como se ele estivesse crescendo. Crescendo. Os dez dedos somem com relação a ele. Ele sai de dentro dos dez dedos e aparece a estátua de Nabucodonosor com todos os impérios que configuram e são comparados à besta de Apocalipse 3. É, que na verdade o que é o 666, né? O número não está ali à toa. Ele vai recapitular todos os impérios nele. Todo o mal, toda a malignidade, né? Até um dos primeiros cristãos, o Irineu de Leone, coloca o seguinte, né? 666. Meia primeiro tem a ver com Adão, né? Que foi feito no sexto dia. O segundo meia tem a ver com a idade de Noé, 600. E o que aconteceu quando ele tinha 600 anos? Teve o dilúvio, né? Sobre a terra. E o outro meia tem a ver com a estátua de Nabucodonosor que tinha 60 côvados. Exatamente. Não, meia, 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 666. Então, é como se ele recapitulasse toda a história da humanidade naquele único homem que vai ser o pai da iniquidade, né? Durante esse período. Amém. Isso aí. Vamos tocar aí. Vamos tocar os slides. Eles vão passar o poder para o anticristo. A gente está embasando tudo o que a gente está falando, né? E os 10 chifres que vistem são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento, ou seja, eles estão unidos mesmo com o mesmo propósito, né? Com o mesmo objetivo. Não tem cada país um pensamento diferente. Não, todos eles pensam igual. É um globalismo de verdade, né? E entregarão o seu poder e a autoridade à besta, né? Seria isso daí. Amém. Vamos ver aqui. Vamos embora. Vamos passar. Ele vai se levantar no meio desses reis. Aí eu já deixo de ter salão de ciências, ó. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja levantado, gente. Não é retirado. Isso aí, levantado. A palavra ali no grego é levantar, erguer, aparecer. Tá traduzido errado ali. Beleza? Então, será revelado o iníquo. Agora sim, será apocalípto, né? O iníquo. A quem o Senhor desfará pelo açúcar da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, você veja que ele não se levanta do meio. Tá aqui, ó. Agora o retém até que do meio. Até que do meio dos dez reis ele seja erguido. Tá esfalado de outra forma em Daniel. Exatamente. Chifre pequeno que se levanta no meio dos dez. Exatamente, né? Só que ele não fala chifre pequeno, né? Aqui ele fala o homem da iniquidade. Por quê? Porque até Daniel fala que ele tem olhos como de homem, né? Então, é um homem mesmo que no meio de tudo isso daí, no meio dos dez reis ele vai se levantar, né? E a partir desse momento é que será revelado o iníquo, né? Bem interessante aí esse texto. Ele é totalmente diferente dos outros reis, né? Acho que eu já li esse texto, né? Enquanto os dez chifres daquele mesmo reino se levantarão dez reis e depois dele se levantará outro no qual será diferente dos primeiros e abaterá os três reis. Né? Será dado o poder a ele para fazer coisas espantosas. Estando eu a considerar os chifres, eis que em uma boca, né? Ele vai falar outras características ali, então, em uma boca que falava grandes coisas. Então, você vai perceber que tem uma diferença dos reis para esse rei, porque ele tem uma oratória, ele tem uma fala, ele tem uma dinâmica, ele tem um poder de persuasão muito grande, mas tudo que ele fala está aqui, ó, blasfêmia. Nós, filhos de Deus, vamos identificar isso, né? Vamos identificar o que ele está falando. Por quê? Porque o anticristo ele odeia o pai e o filho, né? Esse é o anticristo. É o espírito dele. É o espírito dele. Então, quando ele começar a falar contra o pai e contra o filho, hoje o Islã, por exemplo, né? Eles negam o filho, né? E quem nega o filho nega o pai. Então, quando ele começar a proferir essas coisas, né? Essas palavras, essas blasfêmias, né? A gente já está sabendo também que esse líder mundial, ele é o anticristo, mas ele só tem poder para agir durante 42 meses, ou seja, três anos e meio, tá? Vamos ver aqui. Este rei fará, conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo todo Deus e contra o Deus dos deuses. Falará coisas espantosas. A gente vai ficar assim, meu Deus, não acredito que ele está falando isso. E será próspero. Ele vai conseguir o seu intento, né? Até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. aí, juntando esse texto com o de Tessalonicenses, ó, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Ele está praticamente lendo o Daniel, né? De sorte que se acertará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, você veja aí que quando ele chegar, ele vai ser um homem político e religioso. Porque tem pessoas que pensam que o anticristo e o falso profeta são duas coisas diferentes. Só que a gente observa que o próprio anticristo, ele mesmo, ele tem esses poderes de prodígios, sinais e maravilhas. Porque Satanás está dando esse poder para ele. Então, ele tem essa capacidade de juntar as nações politicamente como se fosse um papa, né? Um papa tem isso. Ele é um cara político e também religioso. É mais ou menos isso, né? É um anticristo é um líder político e religioso. O que acontece é que agora ele vai ter todo o poder e eficácia de Satanás, né? E Deus vai dar livre poder a ele para ele poder fazer o que ele quiser. Por isso que ele vai ser próspero em tudo o quanto ele quiser, tá? E mesmo essa expressão uma hora se fosse estendida, literalmente, acho que em linguagem profética daria sete dias, né? Não pode passar de sete anos, né? Haverá paz e depois ele manifesta quem ele é verdadeiramente. Então, na verdade, não diz que são sete anos de paz, tá? O texto fala que faz uma aliança por uma semana só. Se a gente for olhar os textos de Apocalipse 11, a gente vai ver que nesse período a igreja já estará tocando as trombetas e o juízo já está caindo na terra, né? Então, a gente vai ver tanto é que quando eles começarem a matar as testemunhas eles vão ficar felizes porque não eram esses que estavam perturbando a terra, né? Então, na verdade, se existe alguma paz, vai existir paz para poucas pessoas. Pode ser para os grandes, né? Para os poderosos. Porque, apesar do mundo estar num colapso e com fome, os magnatas, né? Vamos colocar nossa linguagem que a gente entende hoje melhor. Os Illuminati, eles ainda terão um grande poder aquisitivo. Tanto é que eles trocam presentes uns com os outros e ainda casam e se dão em casamento, né? Então, a massa, o povão, vai sofrer. Mas os poderosos, os grandes, eles vão resistir até o final. Tanto é que eles vão mandar um exército poderoso lá para Jerusalém. Eu queria colocar esse gráfico aqui, se eu soubesse. Se eu soubesse. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Isso aqui é bom, né? Tá. Faz o seguinte, manda para o meu WhatsApp. Tá. Ou então, deixa eu ver aqui, qual o WhatsApp é que vai abrir. De repente, abre o meu. Dá um tempo aí, irmãos. Vai valer a pena esperar um pouquinho que vai edificar. A gente vai fazer o comparativo aqui. Vamos ver qual que vai abrir. Se abrir no teu, fica mais fácil ainda para a gente poder ver. Manda para mim agora aí que vai aparecer. Ou está no seu WhatsApp. É o meu, esse aí. Manda para mim. Não, tem que mandar para mim. Ah, tá, tá. É, para aparecer aqui. Deixa eu mandar aqui, espera aí. A gente compartilha a tela, né? Isso. Muito bom esse slide. Tinha feito uma vez com... E, peraí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu te mandar o outro também. Tá aparecendo lá já? Vou botar aqui agora. Comer, comer, comer. Isso. Pronto. Tá, então vamos fazer assim. Deixa eu tirar esse daqui. Vou remover ali. Vai valer a pena, irmãos. Vai abrir o entendimento aí. Vai abrir o entendimento de vocês com esses slides. Compartilhar a tela. Aí, deixa eu ver como é que está aqui. Mas eles já estão vendo já, tá? Então, é só fazer isso aqui, ó. Não, qualquer coisa que você mexer aqui, vai mexer ela também. Ah, se minimizar? Não. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Mas aí vai aparecer para eles. Ele está capturando tudo que está acontecendo nessa tela aí. Ah, tá. Deixa eu passar aqui que você vai ver o que está acontecendo lá. Aí, isso aqui que a gente está vendo, tá vendo? Show. Pode explicar aí que eles vão... Então, irmãos, olha aí, ó. Para a gente entender, ó. A estátua de Nabucodonosor, a representação dos impérios e o que está contido dentro dos impérios ali, ó. Olha aqui o Egito aqui embaixo de novo, ó. Na Grécia. Ó. Tá vendo? A Síria, a Síria que está aqui em cima, a Síria que está aqui em cima, ela virou Babilônia. O Egito, depois, mais na frente, a Grécia conquista. Olha o Egito aqui. Então, aqueles dois que não aparecem no sonho de Nabucodonosor, na representação da estátua, estão aí, ó. Olha aqui, a besta que tu viste era, não é. Ó, não é. Era, não é e aparecerá. Ó. A besta que viste era. Ó, o que é que ele era? Grécia. Tá tudo aqui, ó. Dali pra cima. Não é. Não é Roma. Não é Roma. É o tempo da profecia. Tá sendo dado a João. E aparecerá. Olha, aparecerá. É a transição, ó. Daquela besta que mostrava Roma, que subjugava, sobrepujava todo mundo e dali sai o chifre pequeno. Aí entra. Aqui, olha o que o Iraque é. O Iraque tá aqui, ó. Alá. O Acabá. Alá. O Acabá. Deus é grande. É Alá. É o Alá deles. O Irã. Rússia. Turquia e Egito. Fala de Cassandro. Lisímaco. Seleuco. Seleuco. Ptolomeu. De onde saiu Seleuco. Deus antigo. Epifânio. Turquia. A parte romana do negócio. E aí você vê. Aquilo ali mostra uma parte da profecia se cumprindo, mas não é a parte cabal da história. Não é a parte completa, a plenitude da profecia. Entendeu, irmãos? E aí você vê todos esses países ali que estão ao redor de Jerusalém. E aí quando a gente passa o outro aqui, você vê lá os cavalos, as cores e as bandeiras dos países ao redor de Jerusalém que estão ali abrangidos na estátua de Dambuco e Donozo. Dambuco e Donozo, Iraque, Irã, Egito, Turquia, Líbano, Arábia e Argélia. Olha, todos esses países aí, se você olhar aqui, nesses escritos aqui, está escrito Alá. Não há Deus senão Alá. Nessa bandeira aqui está escrito isso, da Arábia. E no do Iraque, Alá é grande. Olha lá. Meia, meia, meia. Aí vai falar da marca, vai falar do nome da marca, da parte tecnológica, tudo mais. Aquilo que a gente já conhece, que forma o sistema da besta que emerge do mar. De povos de igreja nação. Esse negócio está todo cercado de tecnologia. São os olhos da besta. Entendido, irmão? Foi só para a gente ilustrar isso aí. Beleza. Show? Beleza? Isso foi só para dar uma enriquecida aí. Beleza, então. Vamos lá, vamos continuar. Ele vai oprimir a igreja, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Três anos e meio, quarenta e dois meses, mil e dezenta e sessenta dias, né? E foi lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, né? Então ele vai perseguir a igreja na metade da última semana. Isso aí. O assunto do anticristo é muito abrangente. Muito abrangente, é muito grande. É muito assunto para falar. A gente não quer nem entrar no assunto de Apocalipse 11, de Apocalipse 12, da fuga para o deserto, dos olhos da serpente, da tecnologia, do número, da besta, o 666. Nossa, só sobre o número tem um monte de coisa, né? Só sobre o número e sobre o ferro e o barro, tem um monte de coisa para falar. O ferro e o barro e o número, 666, fala de todo o sistema, de toda a estrutura do reino das trevas. Entendeu? Então, assim, essa live aqui é só para falar do homem da iniquidade, de onde ele vem, qual é o país dele, do espírito anticristo que já assolou todas as eras da humanidade, que estava lá sempre, sempre em cima, fazendo contraponto às ordens de Deus, oprimindo o povo de Israel. Sempre assim. Todos esses impérios que a gente viu oprimiram Israel, irmãos. Todos eles. Olha, virá com grande poder e prodígios, né? Esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, é a característica própria do falso profeta, né? E a besta foi presa e com ela o falso profeta, diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, tá? Amém. Não terá respeito ao... Aqui é Deus maiúsculo, tá, gente? Eu botei um minúsculo aqui, eu esqueci, tá? De seus pais. E não terá respeito ao Deus. De seus pais, não dá para entender que ele vem de origem abrâmica, tá? Nem terá respeito ao amor das mulheres. Aí, parece que dá a entender que ele realmente tem uma raiz islâmica também. Nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. O que não é ter respeito a Deus algum? Porque ele vai querer ser Deus, né? Ele vai trazer a prerrogativa de ser Deus. Ele enviará o seu exército para proporcionar a grande tribulação em Israel. Com o auxílio de um Deus estranho, que é o Satanás, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Tá aqui Lucas 21, 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei, então, que é chegada a sua desolação. É isso aí, tudo na última semana. Tudo na última semana. Gente, a metade para frente. Tudo que a gente está falando aqui é a última semana, Daniel. Metade, né? É, agora especificamente da metade para frente. Metade aqui. Ele armará as suas tendas em Israel e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará a seu fim e não haverá quem o socorra. Mateus 24, 15. Quando pôs vídeo que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê em tenda. O lugar santo é a cidade. Cidade de Jerusalém. Entre o mar grande e o monte santo. Ele vai entrar lá. Esses países aí onde ele está acampando as suas tendas palacianas é ao redor de Jerusalém. Todos os países ao redor de Jerusalém, irmãos, fazem parte da grande Babilônia. Jerusalém é também uma delas. Vai ter povo da besta dentro de Jerusalém. Depois, quando ela for invadida ali, arrebentada, vai ter gente ali dentro. Entende? Vai ter gente ali dentro com a marca da besta. Ela vai ser tomada. Ela vai ser conquistada. Está perguntando aqui. Lucas 21, 20 e Mateus 24, 15 não se cumpriu com a destruição de Jerusalém pelo exército humano? Não. Também. É uma parte. A profecia... O que a gente entende, Maria? A profecia, aliás, ela funcionou da seguinte maneira. Se você observar aqui algum aspecto daquela profecia não se cumpriu ainda, é porque ela se cumpriu parcialmente. Então, por exemplo, qual é o aspecto que está ali que você viu que não se cumpriu cabalmente? A vinda de Jesus glorioso com rigor de trombeta, os escolhidos se encontrando com ele nos ares. Isso não aconteceu lá em ano 70. Então, e outra coisa, Jesus falou que aquela guerra, aquela perseguição que aconteceu ali no ano 70, aliás, no ano 70 não, que vai acontecer em Mateus 24, é como nunca houve, nunca jamais haverá. Você imagina, foram mortos o quê? uns 30 mil judeus naquela época no período do ano 70. Só na Segunda Guerra Mundial morreu 6 milhões. Tá. E tem uma palavra-chave lá, irmã. Quando aquela profecia foi colocada para Daniel, no final, no desfecho da... no desfecho quando o anjo entrega para Daniel a profecia, ele fala sela essa profecia porque ela é para o tempo determinado do fim. Entende, irmão? Então, assim, não ia se cumprir no tempo de Jesus apenas, depois do ano 70, depois de 70 depois de Cristo, apenas. Não. Aquela profecia era para ser guardada e selada para o tempo determinado do fim. As 70 semanas eram para ser guardadas no tempo determinado do fim. Aconteceu no ano 70? Aconteceu. Mas o cumprimento cabal dela era no tempo determinado do fim. É igual o Malaquias 4, né? Eis que enviarei o profeta Elias. Se cumpriu com o João, se cumpriu. Jesus falou que se cumpriu, mas ele falou que ele também viria e restauraria todas as coisas. Então, é uma profecia parcial, ela se cumpriu, ou melhor dizendo, uma profecia de duplo cumprimento. Ela tem um cumprimento no momento, mas tem a sua completude no segundo momento, né? Por isso que tem muitas símiles ali, né? No ano 70, mas no ano 70 não se cumpriu todos os aspectos. a prova disso é só a gente ler Zacarias 14. Zacarias 14 é um texto que ninguém consegue explicar se quiser espiritualizar ou se quiser jogar para o ano 70, tá? É um texto totalmente profético para frente, né? Vamos ver aqui, ó, estamos lá de, faltam 10 ainda. O seu fim será como um dilúvio e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como um dilúvio, né? Por isso que será como nos dias de Noé. E até o fim haverá guerra e estão determinadas as suas ações Daniel 9 de 6. Então será reverado o iníquo a quem o senhor disparará pelo sopro, a sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, se a pessoa falar assim, ah, mas o anticristo, né? É o general, é o Nero, Nero era o anticristo. Não, não, porque Jesus já voltou? Não voltou, né? Porque quando ele voltar, os mortos vão se setar, não houve inserção de mortos. Então você observa que quando o Paulo está escrevendo isso, está jogando lá para o final, né? E não para o ano 70. Assim também como o Daniel, quando se fala da ressurreição, após esse texto aí, quando fala da ressurreição, aí ele pergunta, senhor, quanto que vai se cumprir essas coisas? Ele fala, depois de tempo, tempos e metade de um tempo. De um tempo. Isso aí, perfeito. E aí você vê que é lá no final da última semana. Então isso não se cumpriu. Tudo que está falando o Daniel não se cumpriu cabalmente. As profecias são cíclicas. Elas acontecem, servem de parábolas para as pessoas ficarem atentas, para Deus mostrar os insights do que vai acontecer no final. E ele fez isso, fez e continua fazendo nos dias de hoje. Show de bola. Vamos ver. Acho que aqui finaliza, né? a gente já 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 já